Você noiva quer saber como eu consegui fazer um micro wedding para apenas 20 convidados? Quer saber o passo a passo de organizar essa festa íntima e bastante especial? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou a Malu, do Casando aos 30 e de lista reduzida eu entendo. O vídeo do meu mini casamento é um dos mais vistos aqui no YouTube. Ele tá sempre no top 1, top 2, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele linkado aqui pra você entender quanto eu gastei, como eu organizei, mas hoje eu vou deixar detalhes atualizados pra você e vou te dar um passo a passo se você se inspira nesse vídeo ou se você caiu agora pra você que quer um mini casamento, como você deve organizar de uma forma que tenha mais conceito e que tenha a ver pra você entender e enxergar se esse tipo de casamento vai funcionar pra você também. Vamos lá? Mas atenção, esse vídeo é pra você que já assistiu, esse vídeo aqui ó, que é como identificar se o mini casamento é pra você. Se depois desse vídeo você tá decidido, entendeu, compreendeu que um micro casamento vai funcionar pra sua realidade, de seu novo, então assiste esse vídeo aqui até o final, compreende tudo, anota, já pega papel e caneta pra você sair daqui cheia de ideias fundamentais pra fazer esse dia tão intimista acontecer. E vamos para o primeiro passo e o mais importante, que é a lista de convidados. Sim, gente, se você quer fazer um micro casamento pequenininho intimista para 20 convidados, você tem que ter uma atenção redobrada nesse quesito, ele é o mais importante, porque você vai avaliar bem muitas variáveis, o que está envolvido, mas você vai pegar todas as informações no vídeo, que eu já deixei aqui, já tem no canal, então você assiste lá depois, tudo explicadinho. Mas a lista, sim, é um divisor de hábitos do seu casamento. Então você vai considerar apenas familiares de primeiro grau, primeira linha, aqueles que, assim, são fundamentais que você não abriria mão de nenhuma forma. Se você pensar que você pode abrir mão em algum momento, então, infelizmente, esse familiar vai ter que ficar de fora, porque a sua lista realmente é muito reduzida, gente. 20 pessoas num universo, assim, de tantas pessoas que eu sei que a gente tem, né, do nosso lado, que gostam da gente, que gostariam de estar presente, é complicado, é difícil, sim, eu sei o que eu senti na pele, mas é super possível. Então você vai considerar parentes de primeiro grau, amigos muito, muito, muito próximos do casal, sabe? Aqueles, assim, inseparáveis mesmo. Nesse vídeo, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou deixar aqui a minha lista, aqui do lado, para vocês verem quais foram as pessoas que eu convidei. Mas, basicamente, foram a minha família, eu já tenho uma família pequena, o meu marido também, eu já falei isso no outro vídeo. Então isso facilitou bastante no processo de escolha, e era algo, lista de casamento nunca foi, algo que eu me preocupasse tanto de ter medo, de ter vergonha, dizer que eu não iria poder convidar. E sim, gente, eu passei por isso, precisei dizer não para algumas pessoas da minha família, e tá tudo bem. Se você se sente segura em dizer não, e vai entender, e as pessoas também vão entender. Algumas não irão entender, tá tudo certo, mas sim, a maioria vai te entender, vai compreender que foi o estilo que você escolheu, que é o que faz sentido para vocês, então tá tudo certo. E uma outra dica que eu dou para você, é que você comece com a lista macro. Sim, vamos dizer que você coloque aí uma lista sua, como do seu noivo, 50 convidados. E aí você vai lá e vai fazendo aquela peneira. Faz uma peneira, sai 10, faz uma peneira, fica 30. E aí, você vai sempre, como é um casamento, como é um micro casamento, são apenas 20 convidados, vai estar sempre aquela coisa, principalmente se você casar durante a semana, eu vou falar a minha experiência, quando eu casei numa segunda-feira, então esse já foi também um fator facilitador para que, por exemplo, algumas pessoas não puderam comparecer. Então eu tinha uma lista de prioridades, então escolha as suas prioridades. Quem você quer que esteja no seu casamento de todas as formas, quem você quer que esteja, mas se também ela não estiver, tudo bem. E aí você coloca nessa lista de prioridades. E à medida que as pessoas forem confirmando, você vai remanejando quem saiu, você coloca uma que estava na lista de espera, enfim. Isso é importante para todo tipo de casamento, todo tamanho de lista de convidados, mas para um micro casamento ela é essencial. Você precisa estar sempre ali, de olho na lista, porque é uma coisa que pode mudar a cada dia, e cada um convidado vai fazer diferença nessa sua lista para mais ou para menos. Então, para mim funcionou. Um mês antes de eu enviar os convites, né, virtualmente eu já estava em contato, falando com cada convidado, perguntando a disponibilidade, porque era uma segunda-feira, 4 da tarde. Então isso facilitou bastante, realmente, todos os 20 que houve remanejamento, teve gente que entrou, que saiu, enfim, mas no dia 22 pessoas contando comigo e com a minha marinha, só vão lá, vendo o nosso casamento acontecer. Próximo passo é a escolha do espaço. Um micro casamento, ele requer, sim, um espaço muito confortável, que acomode, sim, essas 20 pessoas. E ele precisa ser um lugar aconchegante mesmo, porque ele, obviamente, deverá ser um lugar menor, né, para dar essa coisa de aconchego. Nada de colocar 20 pessoas, né, com o cenário de bolos e doces e tudo, num ambiente muito grande, que as pessoas vão ficar meio perdidas, aéreas, enfim, um espaço ocioso. Então tem que ser um lugar harmonioso, pequeno, mas aquele pequeno que tem todos os detalhes, que é acolhido. E um exemplo que eu sempre falo, porque foi do meu casamento e funcionou super, aqui eu vou deixar fotinhas aqui dos lados, dos lados para vocês verem, é o Loft Macamirim. Para quem não conhece ainda Macamirim, desde que eu postei o meu vídeo, muitas noivas se inspiram, né, nos detalhes daquele espaço maravilhoso. É um complexo com muitas opções para você que vai casar, seja para 20 pessoas, seja para 50, tem jardim, tem área externa, tem toda a parte externa, tem pousada, tem a parte interna, que tem toda a refrigeração, e tem o Loft, que é essa casa estilo industrial, que foi onde eu casei, eu casei no jardim do Loft. Então, assim, melhor é impossível, porque eu... É, parecia que a gente estava na nossa casa, sabe a impressão? Então, se você quiser mais informações, eu vou deixar até aqui, você vai lá pegar inspirações no Instagram da Macamirim, que tem muito casamento lindo, e com certeza casaria nesse mesmo lugar, né, dois anos depois. Então, como eu estava falando, você precisa ter uma noção de um espaço que nem seja grande demais para não se tornar ansioso, e também um lugar que nem seja pequeno demais para não dar a sensação de sufocamento em você, noiva, no seu noivo, e principalmente nos convidados. Imagina só aquela agonia de um lugar tão pequeno que as pessoas esbarram umas nas outras, a noiva vai entrar no portejo, não consegue entrar direito, tem que entrar de lado, porque ou entra ela, ou entra a madrinha, o padrinho, o pai, a mãe, enfim. Não façam isso, tem que ter muito cuidado, e isso é essencial vocês escolherem um cerimonial e uma assessoria que tenham essa expertise também de compreensão, e te ajudem, né, na escolha correta do espaço do seu casamento. E eu vou deixar do lado aqui fotinhos de inspirações de lugares que são ótimas opções para você, que quer esse estilo, né, como mini restaurantes, bistrôs, mini pousadas, ai gente, fica um luxo, fica uma coisa mais linda, super delicado, né, tem vários elementos que você já pode usar na sua decoração, por exemplo, o loft onde eu casei, ele já era uma casa totalmente equipada, muito jardim, muito verde, muitos elementos bonitos com madeira, então, isso deixou o meu casamento ainda muito mais bonito, muito, muito, muito mais aconchegante, mais cheio de detalhes, e que os convidados aí se sentiram tão especiais, tão bem recebidos, né, com aquela sensação de bem estar, que é o que a gente quer oferecer para as pessoas especiais que foram escolhidas a dele. Bistrôs, casas, restaurantes, até mesmo pousadas, casa de campo, e o legal da pousada é que, se você for fazer o seu casamento na própria pousada, né, você, por exemplo, vai trazer familiares de fora, então, já facilita para você a questão da acomodação, enfim, de repente, você vai fazer a sua cerimônia ali intimista no hall central, na recepção da pousada, você fecha ali o pacote com eles, né, fica tudo ali reservado para vocês, e aí os convidados saem dos quartos, já chegam, se você são acomodados, e fazem aquele casamento lindo acontecer. E eu vou dar exemplos aqui da minha cidade de Natal, então, se você é daqui, ou se você mora em outra cidade, em outro estado, mas de repente, não encontrou nada na sua cidade, quer casar aqui, vem-se embora para cá, porque aqui, não é porque eu moro aqui não, mas aqui tem os melhores fornecedores e os melhores espaços para você casar de todo o Brasil. Então, vou te dar alguns exemplos, o Loft Macamirim, por exemplo, que foi esse que eu casei, já mostrei aqui antes, tem também o Poeta Bistrô, que é um restaurante, um bistrô maravilhoso também, muita vibe jardim para você fazer um casamento fim de tarde, enfim, maravilhoso. Tem o Espaço Lotus, eu vou deixando aqui, aí embaixo, lá nos cards, na descrição, vocês também, vamos lá, dar uma verificada no Instagram deles e ver todo o trabalho que eles fazem, né, e todos os casamentos que eles já fizeram incríveis aqui na nossa cidade. E vai anotando aí, tá, porque já temos espaço, lixo de convidados, né, muito importante. E agora vamos falar de decoração, mas antes de falar de decoração, você já deixou o seu like nesse vídeo? Não? Então, eu vou te dar três segundos. Um, dois, três. Deixou o seu like? Muito bem. E já se inscreve aqui nesse canal se você está chegando por esse vídeo, porque aumenta a nossa família, que tem bastante conteúdo que vai te ajudar desde essa etapa aqui que você está assistindo esse vídeo, é porque você está entrando no universo noiva. Depois que você casar, você vai continuar aqui porque tem todo o universo da recém-casada, da dona de casa, os próximos passos, tudo o que envolve esse universo de casamento que eu amo falar e eu amo viver. E falar de micro-casamento, falar de decoração de micro-casamento, envolve simplicidade, mas simplicidade com elegância. Considere flores frescas, velas, gambiarras, aquelas luzinhas pisca-pisca, a gente fica luxo, principalmente se você casar no jardim, vou deixar mais fatinhas aqui de inspirações para vocês, do meu casamento, mas tudo vai depender da sua vibe, da vibe do casal, da vibe do seu noivo, o que vocês buscam de inspiração, se você é uma noiva mais rústica, mais vovô, mais clássica, mais de armamento, como eu já falei em outros vídeos, uma noiva que gosta de mini-casamento, micro-casamento, micro-casamento, ela vai para a vibe mais romântica, ou borro, ou rústica, enfim, então você pode trabalhar em as cores, o céu é o limite, porque temos bastante ideias de cores que deixam o casamento muito aconchegante, muito acolhedor. E agora vamos falar sobre a minha experiência, porque tudo aqui eu trago para a minha realidade e o que eu vivi, e aí você pode tomar de inspiração para você. Eu sempre quis, desde o começo, tonalidade única no meu casamento, e eu logo pensei no pink fúcsia, na minha cabeça não existiria possibilidade de outra cor se não fosse o pink fúcsia. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade para vocês, que eu nunca contei aqui nessa internet, tá? Então, fato curioso sobre o casamento da Malu e do Everton K, faltando quatro dias para o meu casamento. A decoradora me liga, me manda mensagem e fala, Malu, estamos com um grande problema com o fornecedor de flores, e eu não estou conseguindo encontrar tonalidade no pink fúcsia que você precisa. normalmente porque eu casei dia 13 de junho de 2022, assim, dia dos namorados, dia anterior. Então, o que é que aconteceu? Todo mundo saiu comprando flores vermelhas e pink fúcsia, né? O que normalmente não acontece. O que mais sai são flores vermelhas, mas nessa bendita data em 2022, todo mundo estava querendo comprar flores pink fúcsia, e aí realmente eu me desesperei, chorei, liguei para a minha assessora, eu e agora, como faremos? E já tinha que pensar no plano B, porque eu teria que escolher outras cores, uma outra paleta, outras folhagens, outras tonalidades, e não entrava na minha cabeça que eu teria que mudar de opinião, que eu teria que mudar a ideia central do meu casamento. E aí eu fiz uma oração, respirei, não pirei, então não pira, tá? E aí depois de, acho que dois dias, ela falou, Malu, encontrei, teremos um casamento pink fúcsia. E o resultado foi isso aqui que vocês já estão cansados de ver nessa internet, que foi uma beleza. Muito bougainville, muitas folhas secas, o pink pré-dominando mesmo e eu não me arrependo de nada, o meu casamento, a minha decoração, mesa de bolos doces, a mesa dos convidados, tudo em harmonia, o rosa que era a minha cor pré-dominante, a cor que eu queria, e enfim, ficou lindo. E ao mesmo tempo, o live, apesar de ser uma cor vibrante, né? Mas ficou leve e delicado para o espaço em que eu escolhi. E o quarto passo fundamental para você pensar na organização do seu micro-casamento para 20 convidados, com certeza, é a cerimônia. E eu particularmente acredito que um micro-casamento pede uma cerimônia muito diferente do que a gente vê por aí, aquela vibe mais tradicional e eu vou explicar por quê. Você já teve aquele trabalhão para escolher a sua lista de convidados, são pessoas assim que conhecem praticamente você por inteiro, seu noivo por inteiro, então nada melhor do que você encontrar um celebrante que conte a história de vocês, que entre na história de vocês assim como ele te conhecesse como todos os convidados. Então, como é um casamento tão intimista que as pessoas que estão ali elas conhecem tanto sobre você, que tal encontrar um celebrante que torne aquele momento, aquele ritual, algo que ainda conecte vocês e conecte aos convidados que tragam histórias especiais de vocês, que os convidados relembrem, que os convidados ah, eu lembro desse aqui. Então assim, trazer essa conexão dos noivos com os convidados, dos convidados com os noivos, então eu sinceramente acho que um casamento pequeno, intimista para vir com convidados ele requer, não requer um casamento, uma celebração tradicional com um juiz de paz, com um pastor, com um padre, tudo bem se você realmente tem religião e quer a benção de um pastor, de um padre, mas que ele use palavras leves que contem a sua história, então realmente a minha opinião pessoal e que eu indico para você é que busque um celebrante que se conecte com a história de vocês, que se envolva e que seja um momento descontraído, sabe, para vocês rirem, para vocês chorarem, nada de padrão, nada de tradicional demais, o momento ali não pede, são pessoas que conhecem tanto vocês, né, tanto, tanto mesmo que quando aquela história for contada ali naquele momento, as pessoas vão se identificar, vão rir, vão chorar e o casamento com certeza vai ficar muito mais leve. E chegamos ao passo 5 que é a escolha do traje, do noivo e o vestido da noiva, olha aí só que detalhe importante e sempre me perguntam por onde começar, gente, minha experiência e o que aconteceu comigo. Primeiro lugar que eu fechei, o primeiro contrato que eu fechei foi meu vestido de noiva, mas eu não indico que você faça isso, o ideal é que realmente você tenha noção pelo menos de espaço, feche com um assessor e um cerimonial, um assessor e uma cerimonialista se for mulher ou se for homem, enfim, tem bastante profissional legal e depois você parte para a escolha do espaço, buffet, decoração e vestido. Quando você tem uma noção básica de como será a decoração do seu casamento, como será o tipo de comida que vai servir no seu casamento, o espaço, a vibe do espaço, se é casamento na praia, no jardim, num ambiente mais fechado, um espaço mais fechado, mais tradicional, então tudo isso vai interferir na escolha do seu vestido, o vestido que se adequa ali ao ambiente e também ao seu perfil. Então, cuidado, no meu caso, deu certo porque eu já tinha um pouco de entendimento, de conhecimento, sabia realmente o que eu queria, eu sabia que eu não fugiria de uma coisa que não fosse um casamento no jardim, algo pequeno, bonito, um fim de tarde, então eu me joguei no meu vestido e deu super certo, o vestido ficou perfeito para o casamento e tudo, mas foi assim que aconteceu por aqui. Eu vou deixar aqui algumas inspirações de vestidos que eu acho que são super a cara de um casamento minimalista, pequeno, tipo num mistrô, num loft, numa camerim, enfim, é um pouco do que eu gosto, quem me acompanha aqui desde o começo sabe que eu sempre comento que eu nunca fui uma noiva e nem sou uma pessoa hoje que, como falo de casamento, mas eu não sou muito de vestidos com pedraria, com brilho, né, cada noiva tem o seu perfil, tem o seu desejo e eu sempre quis um vestido delicado e encontrei esse todo no túnel, esse aqui, mas o céu é o limite, tem vestidos para todos os gostos com renda, uma coisa assim mais delicada mesmo que é a proposta de um micro casamento, principalmente se for fim de tarde, ele pede, então eu vou deixar algumas opções aqui para vocês verem, e enfim, vocês inspirarem, empreitarem a tela direitinho, o que mais agrada a vocês. E eu não vou entrar na seara do véu porque o véu também é muito particular, confesso que nas duas provas eu tentei colocar duas vezes, mas como o meu vestido já era todo no túnel, tinha um trabalho também de túnel ombro a ombro, eu achei que ficava muito pesado, eu sou baixinha, pequenininha, então eu vou colocar um véu e eu me senti meio que lá santa, sabe? mas se você gosta, você pode tentar também dar super sim, certo? Um véu nessa ocasião dependendo do vestido, mas opte por vestidos mais leves, com aquela fluidez e tudo para dar uma harmonia, uma continuidade com o ambiente, com a decoração, nada de vestidos muito pesados, com muito brilho, com muitas pedrarias, porque aí realmente pode pesar ali e você tem que estar perfeita de cima a baixo, tanto o cabelo, maquiagem, o sorriso, né, esplêndida e o vestido tem que dar esse ar de continuidade, não o alço, estou vendo o vestido. Mas agora vamos falar dos noivos, né, claro, porque não existe casamento sem um noivo, então o noivo precisa de um terno e normalmente é assim, né, o noivo deixa tudo para cima da última hora, não vamos falar sobre isso, então opte por tons mais leves, mas com ótimo caimento, boas pedidas são tons bege, cinza e se ele for o menos clássico possível, vai sem gravata e está tudo certo, isso depende muito, por exemplo, o meu marido, ele foi um noivo muito clássico, porque ele é muito clássico na vida dele, né, no estilo de roupa que ele usa, ele é muito social, então ele não abre mão de usar um terno, né, completo, azul marinho, um sapato social, enfim, eu respeitei a decisão dele, apesar de não ser a minha preferência, se eu tivesse escolhido, com certeza escolheria pelo ambiente e tudo, por ser fingitar de um terno mais claro, né, mais despojado, mas obviamente a gente tem que respeitar o desejo, né, do nosso novo, do nosso futuro marido e para que ele também se sinta bem, isso é o mais importante, porque eu sei que ele se sentiu lindo, maravilhoso, especial e realmente ele ficou um gato naquele dia. E agora, sexto passo e também fundamental para a harmonia e alegria dos convidados, principalmente, né, que é o buffet. Como nós estamos falando de um micro casamento, se for 20 convidados, ainda mais, você pode considerar um menu personalizado. Que tal um chefe para cozinhar lá em tempo real para você e para os seus convidados? Pois é, foi essa a proposta que aconteceu no meu casamento, né, no meu pacote lá do Elokument Wedding, já era nessa função de ter um chefe, toda a equipe ali preparando as entradas, o prato principal, enfim, gente, eu comi tanto e eu já falei aqui o quanto os convidados ficaram maravilhados com tanta comida, né, inclusive nas entradinhas eles achavam já que já era o prato principal, então assim, boa comida, né, aquela coisa que dá um sabor é fundamental, principalmente em micro casamentos porque todo detalhe ali são menos pessoas, então mais pessoas atentas a cada detalhe, a textura da comida, o sabor, a entrega, né, o formato de entrega, né, em porçõezinhas individuais deixa todo o casamento, todo o momento, né, de degustação muito mais especial. E se você já vai fazer sua cerimônia, né, seu momento ali do casamento num bistrô, num restaurante, então você já tem esse benefício de estar no lugar, né, que vai preparar as delícias, né, muito importantes pra vocês. Por exemplo, o casamento da minha irmã foi num restaurante aqui em Natal, tava de carne e teve o momento do casamento, cerimônia muito especial e depois os convidados, né, foram recepcionados ali nas mesas com bastante churrasco, muita comida gostosa e enfim, aí é realmente preferência de cada um como quer servir, mas comida boa é essencial, principalmente se for em micro casamento, né, quanto mais, quanto menor o casamento, mais atentos os detalhes dos convidados ficam. Eu vou mostrar aqui também pra vocês o meu cardápio pra vocês se inspirarem quem quiser, né, vou botar todas as opções que a gente fechou para o nosso casamento. Vamos para o sétimo passo muito importante, fundamental no seu casamento, no seu micro casamento, que é a playlist, né, principalmente se você, noiva, noivo, não vai ter música ao vivo, né, ou seja, vai trabalhar apenas com o som ambiente ou a escolha da repertório perfeito e que conecte com vocês, então você tem que pensar isso previamente. Isso é um assunto que eu quero até abordar, mas quero trazer, inclusive, mais um vídeo específico sobre isso, porque eu sei que muitas noivas têm dificuldade e acabam replicando playlists e repertórios que já estão batidos em casamentos por aí, sempre gente, a mesma coisa, as mesmas músicas, as mesmas entradas, as mesmas entradas de padrinho e madrinha, sempre tocam as mesmas músicas e às vezes nem faz tanto sentido para a história de vocês, então por que? Porque vocês não param um pouquinho do tempo de vocês para pensar e raciocinar qual música seria interessante em cada momento, né, do cortejo ali inicial principalmente. E no meu caso, eu sentei para fazer as duas coisas, uma playlist exclusiva para toda a parte do cortejo, né, música da entrada da noiva, do noivo, da daminha, dos pais, enfim, música da hora do beijo, do sim, da entrada dos noivos de volta, depois de terem se deliciado com as comidas, enfim, tudo isso eu escolhi a dedo, eram músicas, né, que fazem parte da minha história, história do meu marido, da nossa história como casal, então nenhuma música, eu, passou despercebido, nenhuma música foi escolhida por outra pessoa, a não ser por mim e pelo meu marido. E da mesma forma como nós optamos por não ter música ao vivo, né, nem contratar banda, até porque o espaço não permitia, né, você poderia contratar voz e violão e mesmo assim nós não optamos, então eu fiz uma playlist exclusiva para o nosso casamento com músicas especiais que tocam o nosso coração, eu vou deixar até aqui, eu vou ver se eu consigo deixar um videozinho ou então de alguma forma lá na descrição para vocês a lista das músicas que a gente criou, né, e você pode criar a sua playlist lá no Spotify mesmo, peguei tudo por lá, já deixei tudo salvo e pedi para o rapaz da sonorização replicar e foi lindo, gente, saiu divinamente bem todas as músicas, como, é interessante isso porque como os convidados eles, aquela coisa, né, como os convidados eles conhecem tão bem a gente que cada música que tocava ele dizia ah, sabia que essa música ia tocar hoje, é a sua cara e é isso que eu falo, sabe, cada detalhe mínimo quanto menor a proporção mais a conexão, então todo mundo ficou envolvido em todas as músicas, gente, e cá para nós, tem umas músicas de casamento que já estão tão manjadas que eu até anotei aqui que eu vou compartilhar com vocês e eu tenho certeza que você, pelo menos em uns cinco casamentos que você já ouviu por aí nos últimos tempos toca essa música, How of Me, Hallelujah, Trevo, Coisa Linda do Tiago York, Pra Você Guardar o Amor, Luck, A Thousand Years, enfim, essas músicas aí que vocês já sabem é todo casamento pessoal bota, então vamos parar para pensar um pouquinho e deixar um espaço especial na organização do nosso casamento para montar essa playlist. E agora para o oitavo passo que é muito importante e fundamental principalmente no micro casamento, registro fotográfico e vídeo contrate um fotógrafo para capturar os melhores e mais especiais momentos do seu dia. Quanto menor o evento, mais detalhe, mais trabalho eles terão para captar cada detalhe, cada mínimo detalhe que não pode passar despercebido. Lembre-se que o foco é sempre nos noivos, eles são a chave principal, as peças principais fundamentais para aquele dia acontecer. Dê preferência a profissionais que tenham a mente mais aberta, que tenham um olhar mais poético, porque micro e mini casamento ele combina muito com poesia mesmo, é um casal mais romântico, nada muito formal. Obviamente eu sei que dentro de um casamento existem as fotos tradicionais, com o pai, com a mãe, com a família e tudo, aquela foto mais pousada, mas de modo geral eles têm livre acesso para transitar por dentro de toda a cerimônia, todos os ambientes, fazer fotos espontâneas de vocês. Gente, fica o resultado, fica tão lindo. Vou deixar aqui algumas fotinhas minhas que a gente fez no jardim, meu fotógrafo foi Diego Marcel, maravilhoso inclusive, tem esse olhar poético, então eu indico para você escolher um profissional que tenha esse olhar fora da caixa, que não fique só preso ali, enfim, aquela coisa padrão que a gente já vê tanto. Último passo e não menos importante para você organizar o seu micro casamento para vinte convidados é com certeza as lembrancinhas. E o ideal é que vocês escolham uma aula especial que tenha a ver com vocês e que você ache que também os convidados vão se conectar. Que tal algo feito à mão por vocês ou por alguém da família ou até mesmo os próprios doces? Isso aí vai depender muito de noivas. As noivas são muito práticas hoje em dia e de fato isso é verdade. Eu optei, por exemplo, por não ter lembrancinha e tá tudo bem. Então eu já preparei saquinhos e as lembrancinhas foram os próprios doces que as pessoas tiveram o acesso para levar para casa, enfim, degustar tanto no dia quanto depois quando ela chegasse em casa. E quando a gente fala de lembrancinhas para um micro ou mini casamento, pouquíssimas pessoas, então a gente volta para aquela coisa personalizada. Todos os convidados que estão ali, eles com certeza vão conhecer vocês muito a fundo. Então que tal algo feito à mão? Uma cartinha? Às vezes a gente fica preso a pensar que tem que fazer alguma coisa muito elaborada, sofisticada, contratar uma papelaria, mas de repente o simples e o belo está no básico, no trivial. Ou até mesmo um docinho, você coloca numa sacolinha de algodão que você mesmo desenvolveu, você mesmo amarrou em casa, alguma coisa assim simples, mas que tenha o toque de vocês para fazer toda a diferença. Ou se você também não optar por lembrancinhas de estar tudo bem, e esse foi o meu caso, optei por não dar de presente nenhuma lembrancinha no dia do casamento, também não vi que os meus convidados sentiram falta. Nos últimos casamentos que eu fui também não teve lembrancinha, vamos dizer, uma tendência de algumas noivas e isso é muito particular. Então aí você decide o que faz mais sentido para você. E é isso, casamores, eu acho que já expliquei um pouco para vocês as noções básicas, sempre trazendo inspiração no meu casamento, no meu micro casamento que foi um sucesso e vocês se inspiram tanto. Então, se faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida ainda, está no processo de organização no comecinho, deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou responder com carinho para você e se você quer me acompanhar em tempo real e, enfim, precisa de mais ajudas, pode falar comigo lá no direct que eu tenho total prazer em orientá-la, em ajudá-la na organização do processo do seu casamento, principalmente se for micro casamento, porque é o meu coração, os meus olhinhos brilham quando eu falo sobre micro casamento. Se você quer me acompanhar em tempo real, vai lá para o Instagram na casa dos 30 underline, deixa o seu comentário aqui para saber se você gostou e se eu te ajudei de alguma forma nesse vídeo. Tem bastante novidade aí e eu posso te ajudar com certeza. Se você está perdida, não sabe por onde começar, fala comigo lá no Instagram, tá? Que eu tenho uma coisa bem legal para você. Beijos, amores, e até o próximo vídeo. Tchau!